Você sabia que a proporcionalidade é muito importante no estudo de Física e também as relações entre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Não sabia? Então, deixa aqui depois da vinheta, Xavier te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Muito bem, meu querido aluno! Aqui quem fala com você é o professor Xavier, do canal Matemática em Foco. Nesse vídeo aqui no Bioexplica, eu venho trazer para você uma dica muito importante sobre a aplicação do estudo da proporcionalidade no contexto físico. Afinal, todo mundo sabe que a Física é repleta de fórmulas matemáticas, de fórmulas, de conceitos e um montão de ideias, não é mesmo? E, dentro do estudo de Física, é importante você ter a noção entre a diferença de grandezas diretamente proporcionais e a diferença, logicamente, entre as grandezas inversamente proporcionais. Mas por quê? Porque dentro do conceito físico, dentro até mesmo de uma questão do Enem ou de vestibular, isso é mencionado. Então, você precisa saber e entender do que se trata aquela situação. E, por isso, eu trouxe aqui para você dois exemplos que já estão no quadro para você entender como é que funciona essa lógica, essa ideia. Primeiramente, quando eu estou falando de grandezas em matemática, grandeza nada mais é que um número, um valor numérico, beleza? Quando a gente fala em Física, isso já é diferente. Lá em Física, você tem a grandeza numérica, que é a grandeza escalar, e também tem a grandeza vetorial. Aqui, em matemática, não. A gente só tem a grandeza escalar. Normalmente, dentro do ensino médio, a gente só trabalha com a grandeza escalar, com o número em matemática. Mas em Física, além do número, você também tem o vetor. O que eu vou falar com você aqui é só do número, beleza? Olha só o exemplo que eu botei aqui no quadro. Vamos considerar que a gente está fazendo uma viagem, percorrendo um determinado espaço, uma distância, a uma velocidade constante de 90 km por hora. O que isso significa? Que em uma hora eu vou andar 90 km. Então, eu estou lá, dirigindo a uma velocidade constante fixa, 90 km por hora. Isso em matemática é uma razão, 90 km a cada hora, beleza? Então, em uma hora eu ando 90 km. Não é difícil perceber que ocorre essa situação que está aqui na tabela. Se em uma hora eu percorro 90 km, em duas horas eu vou percorrer 180, o dobro. Em três horas, o triplo, 270. Em quatro horas, 360, 4 vezes 90. Em cinco horas, 5 vezes 90, 450. Então, essa tabela está representando uma relação da posição ou do espaço percorrido em função do tempo, beleza? E aí, qual é a conclusão? A conclusão é que, nesse caso, observe que essa distância percorrida, que a gente está representando com a letra S, normalmente lá em física também usa essa letrinha I. é S para representar a posição. Essa distância ou posição é calculada da seguinte maneira. A gente vai pegar a velocidade, que é esse 90, e vamos multiplicar pelo tempo de viagem. Então, se eu viajei uma hora com essa velocidade, eu percorri 90 km. Se eu viajei duas horas com essa velocidade, eu percorri 180 km. Então, observe que, conforme o tempo vai aumentando, logicamente, a distância percorrida também aumenta. Poxa, professor, mas isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. O que não é óbvio é o conceito que os alunos acabam não guardando. Nesse caso, a gente diz que essas grandezas, tempo e espaço ou distância, são grandezas diretamente proporcionais. E o que isso significa? Significa que, sempre que você tiver um par de grandezas, sendo que uma grandeza aumenta, e a outra grandeza também aumenta junto, então, elas vão ser diretamente proporcionais. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, sempre que você tem uma fórmula, lá em física, sempre que você tem uma fórmula, a gente, dentro de uma fórmula, se a gente considerar uma parte dessa fórmula constante, nesse caso aqui, a nossa constante é a velocidade. Então, vou até marcar aqui para você. Constante, a velocidade é constante. C, T, E. Constante. Então, velocidade é constante. Se o tempo aumentar, o que vai acontecer com a minha distância, com o meu espaço? Também vai aumentar. Então, essas duas grandezas, que não são constantes, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Resumindo, resumindo, um par de grandezas, dentro de uma fórmula física, se você aumenta uma grandeza, e a outra também aumenta junto, significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Ah, professor, mas e se eu diminuir uma grandeza? Não tem problema. Se você diminui o valor de uma grandeza, e o valor da outra também diminui, elas também serão diretamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam juntas ou diminuem juntas. Beleza? Nesse tipo de caso, você sempre vai ter um gráfico que vai ser uma reta. Beleza? E essa reta tem que passar na origem. Qual é a origem? é o nosso par ordenado 00. Sempre que você tiver grandezas diretamente proporcionais, significa que o gráfico, se você colocar isso aqui num gráfico, ou seja, o gráfico da posição em função do tempo, esse gráfico é famoso lá em física, posição versus tempo, esse gráfico vai ser uma reta que passa na origem. Beleza? Tranquilo? Grandezas diretamente proporcionais, ok. E as grandezas inversamente proporcionais? Vamos ver agora. Bom, antes de falarmos das grandezas inversamente proporcionais num contexto físico, eu vou trazer uma ideia matemática só para você entender bem essa lógica. Olha só o que eu botei aqui no quadro. Um pedreiro constrói um muro em 8 horas. Então, se um pedreiro constrói um muro em 8 horas, dois pedreiros vão construir esse muro em menos tempo. Afinal, a gente vai ter mais pessoas trabalhando, consequentemente, o muro vai ficar pronto mais rápido. Mais rápido significa menos tempo. Então, se uma pessoa leva 8 horas, duas pessoas com a mesma capacidade física, de mesmo desempenho, vão levar metade do tempo. Eu dobrei a quantidade de trabalhadores, então o tempo de trabalho vai ser reduzido para a metade. Se nós dobrarmos a quantidade de trabalhadores novamente, de 2 para 4, o tempo de trabalho, mais uma vez, vai ser reduzido à metade. Ou seja, 4 pedreiros vão precisar de 2 horas para fazer o muro. E se eu dobrar novamente a quantidade de pedreiros de 4 para 8, novamente o tempo vai ser reduzido para metade. Ou seja, 8 pedreiros precisariam de 1 hora para fazer o serviço. Ou seja, é exatamente a inversão desses valores. 1 está para 8, assim como 8 está para 1. Caraca, professor, 1 está para 8, assim como 8 está para 1? Isso está errado. Isso está errado porque se você fizer uma proporção, se a gente escrever isso dentro do contexto matemático, se você colocar isso, 1 está para 8, assim como 8 está para 1, isso aqui está totalmente errado. Por quê? Lá em matemática, a gente se considerar uma proporção direta, e quando você aprende a proporção, você aprende ela no contexto direto, diretamente proporcional. Depois, você estuda as grandezas inversamente proporcionais. Quando você tem um par de grandezas inversamente proporcionais, você não pode montar a proporção dessa forma, não. Você tem que segurar uma fração, manter uma fração, do jeito que ela está, e a outra fração você tem que inverter. Só aí sim, você vai poder fazer a multiplicação cruzada. Beleza? Mas o que eu quero passar para você aqui é o conceito. Em física, você vai precisar do conceito. Você não vai precisar chegar lá em física e montar uma regrinha de 3, inverter uma fração, manter a outra, multiplicar cruzado, você não vai, provavelmente não. É mais o conceito. E o conceito que eu quero mostrar para você aqui é esse. Quando que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra diminui. Ou, logicamente, quando uma diminui e a outra aumenta. Beleza? Lá no contexto físico, tem um conceito em física de força elétrica ou força de atração elétrica. Que eu não vou abordar aqui para você todos os conceitos porque eu não sou professor de física. Quem vai fazer isso com você é o professor de física aqui do Bill Explica. O que eu quero trazer para você primeiro é a fórmula. Qual é a fórmula lá em física para calcular a força de atração entre duas cargas? Bom, a gente está cansado de saber que essas cargas só vão se atrair se forem cargas com sinais opostos. Afinal, os opostos se atraem. Todo mundo sabe disso. Então, aqui é uma carga positiva e uma carga negativa. Vão, essas cargas elétricas vão se atrair. Beleza? Agora, qual vai ser a intensidade dessa força? Qual vai ser o valor numérico dessa força? É dado por essa expressão aí, por essa fórmula. Lá em física. K vezes Q1 vezes Q2 dividido por distância ao quadrado. Caraca, professor, você está de sacanagem. Esse montão de letra aí, calma. Calma porque lá em física, normalmente, esses três valores aqui, que estão na fração, no numerador da fração, eles costumam ser valores fixos. Ou seja, o K vezes o Q1 vezes o Q2 vai ser um valor tipo mil, que eu supuse ele sendo mil. quem vai variar é a força e a distância. Ou seja, a força em função da distância, dependendo da distância. Aí, se essa distância for um, e a gente sabe que esse numerador todo eu estou considerando ele como mil, se você fizer a distância ao quadrado, um ao quadrado vai dar um. Mil dividido por um vai dar mil. Agora, se eu aumentar essa distância para dois, e eu não estou considerando aqui nenhuma unidade de medida não, tá? Vamos considerar a distância sendo apenas dois. Distância ao quadrado, dois ao quadrado, quatro. Mil dividido por quatro vai dar 250. Aumentando essa distância para três, três ao quadrado vai dar nove. Mil dividido por nove vai dar 111, aproximadamente. E aumentando essa distância para quatro, quatro ao quadrado vai dar 16, né? Então, mil dividido por 16, ó, vai dar 62,5. e a partir daqui essa força vai cada vez diminuindo bruscamente. Porque, se você botar essa distância aqui agora sendo cinco, cinco ao quadrado vai dar 25. E o mil dividido por 25 vai dar exatamente 40. Ou seja, de 62,6 vai diminuir para 40 e vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, se a gente aumenta a distância, se essas carguinhas elétricas elas são cada vez mais distanciadas, a força entre elas é cada vez menor. O que é isso? Grandezas inversamente proporcionais. Conforme você aumenta uma grandeza, a outra diminui. Beleza? Nesse tipo de situação em física, o gráfico da função, né? Aqui, a gente está chamando isso de função. A função que é a força elétrica dependendo da distância. Força versus distância. Isso pode gerar um gráfico. Nesse gráfico ele vai ter um tipo de comportamento. A gente viu aqui que nas grandezas, nas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta passando na origem. Quando for a grandezas inversamente proporcionais, esse gráfico vai ser um gráfico chamado de hipérbole. Ou é um gráfico hiperbólico. Beleza? É só a gente pegar, por exemplo, pegar como exemplo a função em matemática, f de x igual a 1 sobre x. Pega o gráfico dessa função, joga aí no Google que você vai ver um exemplo de uma hipérbole. Só que lá em física tem outros casos mais específicos, mas aqui nesse vídeo eu não quero me aprofundar em física. Eu só quero que você, ao chegar lá em física, quando o seu professor chegar para você e falar ó, tá vendo? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Olha para esse gráfico aqui, é uma hipérbole. Aí você, caraca, eu lembro, o professor Xavier já me passou uma parte desse conteúdo. Quando chegar lá em física e ele te passar uma fórmula física, um novo conceito e ele fale, caramba, olha o que acontece com essas duas grandezas. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então essas grandezas são diretamente proporcionais e o gráfico vai ser uma reta passando na origem. Beleza? Esse é o nosso objetivo aqui do Bill Explica, te ajudar cada vez mais a chegar em física mais preparado matematicamente. É claro que se você quer um conteúdo ainda mais completo, com lista de exercícios, simulado, podcast e uma aula ainda mais detalhada, é só você assinar para a plataforma do Bill Explica. Beleza? Se quiser um pouco mais de conteúdo de matemática, você também pode acessar o meu canal, o Matemática em Foco. Tranquilo? Até a próxima, um abraço, valeu, fui! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.